Iniciativa privada, o Dória adora viajar para Dubai, ele trouxe investimentos, a gente vai melhorar o chão. Você viu que ele vai colocar água perreena no corpo de bombeiro. Ele vai colocar o furô no Ibirapuera. Bombeiro vai ter água perreera. Sim. Ai, diga-se pra mim. Mas aliás, brincadeiras. Vanda de patinetes. Brincadeiras. Mas qual o que o Dória efetivamente trouxe para o governo, né? E o que a gente vai privatizar agora? Então, brincadeiras à parte, que é uma boa pergunta. Essas viagens e missões do governador, eu brinco que ele não está indo a passeio, ele está indo para trabalho, elas resultaram em um crescimento do PIB de São Paulo histórico em 2019. Mas a gente não vê, né? A gente não está vendo. Dá pra ver? Não dá pra ver. Então, vamos lá. Hoje, o Banco Central fechou o PIB do Brasil. 1,1%. 1,1%. Hoje, São Paulo está fechado. 2,8%. Nós crescemos muito mais do que o dobro do Brasil. Mas ainda é pouco. Mas, Sam, nunca foi assim. As pessoas estão falando, mas São Paulo cresce mais que o Brasil. Lógico que não. Em 1990, São Paulo tinha 50% do PIB. Hoje tem 30%. Então, proporcionalmente, o Brasil cresce mais. Mas, pela primeira vez nos últimos 20 anos, São Paulo descolou de vez do Brasil e vai crescer mais do que o dobro. E se não me engano, é isso. Ah, culpa do Bolsonaro. Ele fez campanha lá em Davos. Ele fez campanha em missões, Daniel. Ela sempre está isso. O Dória está indo, conversando com o investidor. Captando dinheiro. Conversando com fundos de investimento. Sim, ele falou sobre um fundo soberano. Por exemplo, Marinho. De Abu Dhabi, que é um dos maiores fundos. Olha o Jalim Rabeu. Jalim Rabeu. A Dória foi lá com o Jalim Rabeu. Ela tem o Jalim Rabeu. Você conhece. O Jalim, o Jalim, o Jalim Rabeu. O Jalim Rabeu conhece, mas a Dória é um dos maiores fundos soberanos que tem no mundo. E ele está soltando dinheiro aqui no Brasil. Ela vai trazer o Jalim Rabeu para cá. Você vai ver, São Paulo. Vai melhorar o ginásio. Esses fundos, conversando com o dirigente, com os detentores de mandato, eles têm mais confiança de investir. Então, nós fizemos a primeira concessão de rodovia esse ano do Brasil. Foi a maior rodovia até agora de maior investimento. A tal da Pipa, Piracicaba Panorama. Tem 1.200 quilômetros a estrada. 7.000% de ágio e o primeiro fundo soberano que pôs dinheiro. O fundo de Singapura. Temos aí vários projetos que o Daniel perguntou aqui. Ginásio do Ibirapuera, vamos conceder esse ano. Jardim Zoológico, Jardim Botânico, 22 aeroportos do interior de São Paulo. Fizemos toda a modelagem econômica e financeira. Quem ganhou a licitação foi uma empresa americana. Já montou os modelos. A cidade de Ribeirão Preto, ela vai carregar oito aeroportos. Então, você dá o filé mignon e um pouco do osso. Então, Ribeirão é um aeroporto rentável. Ele carrega mais oito. São José do Rio Preto é um aeroporto rentável. Carrega mais doze. Então, isso vai fazer com que a gente se livre dos aeroportos. E por que nós estamos fazendo isso? Quando você vai no orçamento do Estado, quando eu falei, para vocês, as despesas obrigatórias, cinco milhões por ano para manter o zoológico. E o ingresso não é barato. Não. Então, vamos deixar de gastar os cinco. Tenho certeza que vai reduzir o valor do ingresso. E vai ser muito melhor do que é hoje. Aí você vai no Jardim Zoológico do Ibirapuera. Custa dezoito milhões por ano. Tem dois mil e poucos atletas que usam. Beleza. Vamos dar alternativa para esses atletas usarem. Deixar de gastar isso. E fazer lá uma arena multiuso de primeiríssimo mundo. Então, você deixa de gastar os dezoito milhões. Os aeroportos custam quase oitenta por ano. E para quê? Então, deixa de satisfação. O parque também vai ser... O parque é prefeitura. O Dória, quando era prefeito, e agora o Bruno não começaram. Nós estamos falando do ginásio. Nem o banheiro. Então, o parque foi concedido. O ginásio vai ser concedido esse ano. Nós estamos lá autorizando para quem ganhar a licitação, demolir o ginásio, fazer uma coisa completamente nova. Então, você tem que olhar essas despesas do Estado e tirando elas do orçamento, para gastar onde? Com saúde, com educação e com segurança, que a iniciativa privada não entra. Então, o nosso trabalho, desde o primeiro dia... Eu, além de secretário e governador, me nomeou presidente do conselho de PPPs e concessões. Eu divido essa tarefa com o Meirelles, PPPs, né? E estamos avançando. Vamos ter muito contrato assinado esse ano.